Pessoal, estou aqui com o Miguel. Marisco na Praça. Há quantos anos já existe aqui? Olha, faz hoje dez anos que abrimos no mercado e aqui estamos na Marina há sete anos. Aqui na Marina ficam todos os barcos, aqui tem vários restaurantes. Fiquei sabendo que aqui é muito, muito bom. O pessoal da Porsche veio e falou, Edu, vai lá, que é a Porsche dos restaurantes. É verdade ou não? É, temos que ter. O melhor produto de todos mesmo. O melhor é marisco e o melhor peixe. Você estava falando, a gente pode entrar ali? Pode, claro. Olha que bacana. O Miguel está me explicando. Você escolhe o que você quer comer e eles preparam tudo fresco na hora. Nossa, que lindo. Tem um monte de coisa que eu nem conheço. É, acho que é o melhor. Aqui são os peixes. É a parte de peixe, é rubal, dourada, rubal, dourado... Aqui dos aquários é os vivos. O lavagando, o lagosta, o tabaxtil. Então o cliente vem aqui, se ele quer, vamos supor, eu quero provar um desse, um desse, pode? Pode. Pode. Este é o conceito, pode se pedir aqui e ver logo o peso dele e ver logo o preço. Olha que legal. Aqui eu peço, boa tarde, é um prazer, viu? É, eu posso pegar um desse. Pega tudo pequeno para eu provar um pouco de tudo. Pode ser um desse, um desse. Moranger, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, senhora nós vamos sorper... Nós tivemos... Filha do PM Austra guest. Vamos lá, senhora.